Olá amigos e amigas do canal da Classificarros, uma ótima tarde a todos. Apresento para vocês agora o sedã da Toyota, sedã de entrada, porém na versão completa XLS. Etio sedã com a motorização também perfeita para uso urbano, para uso na estrada, um motor bem potente. Um veículo muito econômico, baixo custo de manutenção, baixo custo de seguro, um veículo para quem procura comodidade e bastante acessórios. Tem muitos acessórios SK, como eu disse, uma versão XLS, vem de fábrica com rodas em liga leve, aro 15, vem com faróis de neblina dianteiro, veículo com setas indicadoras nos retrovisores, maçanetas, retrovisores na cor do veículo. Notem que é um sedã pequeno, mas eu vou apresentar o interior para vocês, vocês vão ver que é um veículo muito adequado, mesmo para pessoas de estatura um pouco mais altas. Veículo bem completo, um veículo novíssimo. Lembrando que é um veículo de único dono, esse Etios é o único dono, veículo bem revisado em concessionária. O veículo está com os pneus impecáveis, pneus novos, roda de liga leve muito bonita, cor prata também, uma cor bem neutra, uma cor que deixa o veículo muito bonito, não deixa muita sujeira também. O carro que esconde a sujeira é o veículo na cor prata. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o interior. Vejam que o interior desse carro é muito bonito, é um interior bem exclusivo, apenas a linha Etios vem com esse painel central aqui. E a versão XLS com tacômetro, que é o conta-giros. Carro muito bem cuidado pelo seu proprietário, um painel bem legal, os difusores de ar são redondos e com as molduras cromadas, trazendo a identidade da versão top de linha. Controles de som no volante. A direção é eletricamente assistida, é uma direção muito confortável, bem macia, bem fácil mesmo de você manobrar. E essa direção também vai se enrijecendo conforme o carro vai buscando a velocidade. Para trazer segurança, é uma direção elétrica progressiva. O veículo tem porta-copos aqui na área central do console. Outro porta-copos aqui, porta-moedas. Como eu disse, o veículo conservado pelo seu proprietário. O cliente fez a opção na concessionária de retirar esse veículo com o banco em couro. Trazer bag duplo, freios ABS, vidro elétrico nas quatro portas. O ar-condicionado dos veículos japoneses, quem já conhece sabe que é um ar-condicionado muito forte, bem potente, está gerando muito aqui o interior desse carro. Câmbio mecânico com cinco velocidades e a ré é para trás. Como eu disse, os carros japoneses têm um interior muito bom. É um carro pequeno, versão de entrada com interior muito bom. Gostou desse sedã japonês? Muito bem, ele está anunciado aqui no canal da Classify Carros pelo sistema Direct. Onde você entra em contato com o proprietário do carro e negocia esse veículo de particular para particular. Entre em nosso canal, obtenha mais informações sobre este veículo, sobre as informações também do proprietário, como o telefone e o nome dele. Classify Carros trazendo a exclusividade do Direct para você que quer fazer uma negociação com segurança e flexibilidade. Porta-malas muito bom, 563 litros de porta-mala. Aqui o cliente fez opção também por comprar esse revestimento aqui, onde deixa o carro impecável por dentro. O carpete desse carro está novíssimo, novíssimo, novíssimo. Não sei se está dando para vocês enxergarem muito bem aqui, mas o porta-malas desse carro é impecável. 563 litros e um veículo muito bem cuidado. Lembrando que a Classify Carros pega o veículo na troca para viabilizar a negociação entre você e o proprietário do Etios. A Classify Carros também tem ótimas taxas de financiamento para você que precisa fazer o financiamento desse veículo. Ano 2015 é uma das melhores taxas do mercado. Pode conferir, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 19-324-36665. E o nosso endereço é a Rua Carolina Flores, número 410, aqui em Campinas. Bom, tem muito fácil acesso aqui se você vier pela Avenida Barão de Itapura, que é uma avenida bem conhecida aqui em Campinas. Você vai ter acesso aqui aos nossos consultores, à nossa loja. Vai conferir esse veículo. Ligue para o proprietário, agende uma visita, venha conhecer, porque o veículo é impecável. Você que está procurando um sedã completo, um sedã japonês, com baixo custo de manutenção, baixo custo de seguro, um carro muito econômico e gostoso para dirigir, você vai ficar com esse Etios Sedan. Motor 1.5 na versão XLS. Lembrando, o carro é 2015. Venha para Classify Carros, negociando veículos e fazendo muitos amigos.